Olá, a professora intérprete Maria Clara Lobo e a aluna surda Camila Santos do campus Henrique Santillo farão parte da mesa de debates do primeiro Seminário Goiano de Inclusão na Educação Técnica Superior Pública, que será realizado no dia 31 de outubro na Faculdade de Educação da UFG. Serão apresentadas ações exitosas na inclusão de pessoas com deficiência. Confira a programação. E a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG divulga o edital do curso de pós-graduação Estrito Censo em Ambiente e Sociedade a nível mestrado. O curso será oferecido no campus Morrinhos e as inscrições começam no próximo dia 30 e seguem até dia 10 de novembro. E as servidoras da UFG tiveram a oportunidade de conversar e se informar na última quinta-feira sobre o câncer de mama. Para Ludmila Cipriano de Mello, coordenadora do desenvolvimento humano da UFG, o bate-papo foi uma forma de levar conhecimento para as servidoras da instituição sobre o assunto. Até a próxima.